Aí pessoal, cheguei à frente lá, tem uma funcionária do banco fazendo triagem Então, ela falou comigo, falei, olha, eu preciso ir ao caixa, realmente eu preciso e preciso falar com a Ana Paula e a Débora, que são as responsáveis pela abertura da minha conta Foi com elas a abertura da primeira conta, né? Aí ela me deu um padelzinho, testei de caixa e disse que depois que eu for ao caixa eu tenho que falar com ela lá dentro Então, vamos torcer para que eu realmente consiga hoje chegar a Débora e a Ana Paula aqui no Banco do Brasil Enquanto isso, outra fila Aqui atrás É a frente Não são 10 horas da manhã ainda, é isso aqui, a fila dá a volta, entra, sabe? Então, assim, houve um tempo de política com partidos altamente organizados e que as contas eram abertas no próprio comitê e depois o candidato comparecia com os documentos já todos prontos na agência bancária Não tinha confusão, mesmo nas pequenas cidades do interior, porque eu participei de eleições assim Agora está uma confusão e é assim, falar que participação em política é digno Existe a dignidade, nem para o cidadão que está fora da política, quanto mais para o político Isso aqui, tem certeza? Olha o tanto de gente ligada Olha só Assim, a hermenêutica da Constituição Federal, ela é, ela vive a tensão, né? Depende de todos os interpretadores A linguagem jurídica é uma linguagem formal Falar que a gente vive um processo verdadeiramente governo aberto Inclusive esse é um dos meus projetos E dentro dessa temática É quase que falsear com a verdade Porque não existe a transparência Não existe realmente aquela abertura Isso aqui é a maior máquina para a corrupção É a chamada burocracia Em todos os sentidos Essa fila, essa espera Não só na fila do banco Mas na fila da lotérica para pagar a conta Na fila do sistema público de saúde Para fazer exame, para pegar resultado, para marcar consulta Em tudo, o cidadão recebe o número E fica numa fila Isso me lembra, sabe o quê? Os campos de concentração nazistas, não é? Então, para uma verdadeira democracia A meu ver, o meu entendimento é diferente Bem diferente Fiquem com Deus Estou aqui, continuo na fila Vamos ver até que horas nós ficaríamos aqui Hoje, sexta-feira Dia 2 de outubro de 2020 Para concluir meu último dia Para fechar as três pontos Já fechei uma, faltam duas Aqui em Sorocaba Para concorrer Até agora, hein? Para concorrer como candidato Durante todos esses meses na luta E até agora a gente está nesse suspense Nessa ansiedade Nessa coisa terrível A Annalise Araújo Leite De Sorocaba São Paulo Para todo o Brasil Da fila do Banco do Brasil Agência Catedral Centro 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 Obrigado.